Rú, 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 rú A menina ela é treinada quando o lema é sensual A menina ela é treinada quando o lema é sensual Sensacional Sensacional Caindo no pau Sensacional Ela bechando no pau Sensacional Ela bechando no pau Sensacional Ela bechando no pau Ta legal Ta legal Vai que, vai que, vai que, vai que tá legal Vai que, vai que, vai que, vai que tá legal instead of pitchfog Oi, senta, gachota no pau! A menina ela é treinada quando o lema é sensual A menina ela é treinada quando o lema é sensual Sensacional, ela tá andando no pau Sensacional, ela caindo no pau Sensacional, ela caindo no pau Panqui, 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 tá legal Panqui, 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 tá legal Panqui, 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 tá legal Panqui, 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 relaxa É putaria, né? Oi, senta, gachota no pau Senta, gachota, gachota, gachota no pau Oi, senta, gachota, gachota, gachota no pau Gachota, 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 gachota no pau Gachota, 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 gachota no pau Oi, cinta, gachota, 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 gachota no pau Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado